Primeira carta de Paulo, Tessalonicenses, capítulo 5, verso de número 1, a seguir. Primeira carta de Paulo, Tessalonicenses, capítulo 5, pois nós vamos estar sinalizando já essa carta, essa primeira carta de Tessalonicenses, versículo 1, diz assim, capítulo 5, versículo 1, O dia do Senhor é certo e repentino, esse é o título. Mas, irmãos, acerca do texto das estações, não necessitais de que se vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá por um ladrão de noite, pois que, quando disserem a paz e segurança, então, lhe sobrevirá repentina a destruição, como a dor de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum, escaparão. A outra tradução, irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem, dizendo, paz e segurança, eis que lhe sobrevirá repentina a destruição, como vem a dor de casa que está para dar à luz, e de modo nenhum, escaparão. Então, nós observamos já no começo deste capítulo 5, a continuidade do capítulo 4, onde Paulo está falando do arrebatamento, nos últimos dias, então, aqui ele continua nesse mesmo assunto propético, escatológico. E ele diz, irmãos, acertam os tempos das estações, não necessitais de que vos escreva. Por quê? Porque Paulo era um pregador que falava sobre esses assuntos, sobre o dia do Senhor, sobre a vida de Cristo, sobre o reino de Deus, sobre o Cristo crucificado. Essa era a mensagem de Paulo, as notícias a qual ele pregava. Nós vemos lá em Coríntios, lá em Romanos, ele falando da insurreição, do juiz do final, também para aquelas igrejas, porque era um assunto que ele pregava, que ele ensinava às igrejas. E hoje nós necessitamos também, porque tem muita gente que não só necessita desses assuntos, por que necessita de ler algum livro sobre isso? Porque não há mais quem pregue sobre isso. Os pregadores pregam sobre muitos assuntos, e até mesmo assuntos que são heréticos, são assuntos que nada tem a ver com Deus, ou com o reino de Deus. Então, meramente assuntos seculares, mundanos, teologias humanas, não divinas, não inspiradas na Palavra de Deus. Mas aquela igreja de Pessoa Lúdica, Paulo vai dizer, mas irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que voses crer. Ou seja, está falando aqui dos tempos, das estações, está falando aqui do final do tempo, do arrebatamento, do juízo final, do estado final, dos salvos e dos condenados. Então, aquela igreja era ensinada sobre esses assuntos. Agora, se Paulo fosse escrever uma carta para a igreja brasileira, com certeza deveria ser um livro do tamanho de Romanos e do primeiro Coríntios. Só falando sobre isso, o arrebatamento, por quê? Porque de tão ignorantes as pessoas estão, quanto a esses assuntos que são tão priorizados na Bíblia, tão priorizados pelos apóstolos, pelo próprio Cristo, e até os grandes homens de Deus que passaram na história da igreja. Então, hoje, se fosse escrever hoje uma carta, com certeza, não seria só alguns versículos, como foi aqui, né? Seria livros e mais livros, porque o povo, dito evangélico cristão, não está interessado mais nesses assuntos espirituais, nesses assuntos civisos. Muitos estão interessados somente na terra, nos assuntos terreiros, como disse Jesus, onde está o tesouro, está o coração. E Paulo continua dizendo no verso 2, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como nadão de noite, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão, a outra tradução diz, de que o dia do Senhor vem como nadão de noite. Ou seja, eles estavam inteirados, eles eram sabedores, eles eram cientes, eles tinham ciência desse assunto, tão importante na palavra de Deus. da vida do Senhor. Pois de Gênesis, a Apocalipse, nós podemos desvendar várias profecias que falam sobre a vida de Cristo, falam sobre o céu, falam sobre o juiz final, sobre a revelação, falam sobre as profecias das últimas coisas, que é chamado também na teologia de escatologia, a doutrina das últimas coisas, ou dos últimos acontecimentos. Porque vós mesmos estáis inteirados com precisão. Ou seja, eles estavam lapidados, eles estavam inteirados com precisão. É igual aquele atirador de elite, que aqui é com precisão. se der uma arma para nós de longo alcance, para acertar uma latinha, a 500 metros de distância, nós não vamos conseguir acertar. A sua linha é uma sorte, né? Mas o atirador de elite consegue com a arma acertar. Porque ele tem muito teino. E através do muito teino, ele conseguiu ter precisão na mira. Então é mais ou menos isso que está dizendo aqui. Vocês foram inteirados com precisão, ou seja, com detalhes, minuciosamente, vocês aprenderam de mim, Paulo está dizendo. Paulo ensinou eles minuciosamente, detalhe por detalhe, as doutrinas da graça de Deus. As doutrinas do juízo final. As doutrinas bíblicas. Os ensinamentos bíblicos. Porque era a ordem de Jesus. Ir em todas as nações, batizando elas em nome do Pai, do Espírito e do Espírito e do Senhor, e ensinando elas a guardarem todas as coisas que eu gostei de ensinar. Ele disse para ensinar algumas. Ou quase tudo. Ele disse para ensinar todas as coisas. Ou seja, todos os ensinamentos a qual Cristo deu, Paulo estava ensinando. estava pregando. Os que eram populares na época e os que também desagradavam a época deles, ensinavam tudo. Lá em... Lá nos apóstolos, eu já deixei várias vezes, o pastor vai se lembrar, quando ele vai se despedir dos anciãos de Éteros, ele vai dizer assim, lá em Minento, ele chama, na cidade da cidade ele chama, então ele vem de Éteros para ser com Paulo, está despedida, e Paulo vai dizer assim, eu nunca vos deixei de anunciar todo o conselho de Deus. Minha mão está livre do vosso sangue. Trabalhei noite e dia, e até tem aquele famoso versículo que nos tem nos Evangelhos, que Jesus disse, melhor dar o que receber, nesse capítulo. Então, Paulo sempre anunciou todos os conselhos de Deus, todos os ensinamentos do Evangelho, todos os ensinamentos escatológicos, os ensinamentos do Sinás, para a Igreja, para os discípulos. E eles sabiam muito bem sobre o dia do Senhor. Paulo ensinou a eles que o dia do Senhor viria como um ladrão de noite. Interessante que, eu não me canso de dizer isso, o ladrão só bom, mas tudo que é precioso, né? Você não vem nem um ladrão roubando sandália, chinelo, meia, cueca, colher, prato. Se ele está em uma casa, não vai querer achar dinheiro, achar joia, cartão de crédito, cheque, coisas de valor, joia, eletrodomésticos, computadores. O que ele achar de valor é o que ele vai levar. Então, quando Cristo voltar, ele vai levar alguma coisa que tem valor nessa terra. E não é ouro, não é prata, não é carros, não é ferraros, não é mansões, não é homens com muita letra, muito conhecimento, faculdades, homens bonitas ou mulheres bonitas. O que tem valor para ele aqui hoje é as almas salvas, não é? Não é? Mas vale uma alma salva do que o mundo inteiro perdido, diz o ditado. O que daria o homem por resgate da sua alma? Então, as almas salvas, os redimidos, aqueles que foram salvos pela graça de Cristo. É esses que o Senhor vai te buscar. É esses que o ladrão, o teatro, vai vir roubar dessa terra, vai levar embora para o céu. Ladrão também porque é uma forma inesperada. nós pregamos aqui ontem, foi ontem aqui. Filho do homem viria numa hora que nós não estamos esperando, lá em Mateus capítulo 24. Então, por isso, ladrão, porque vai ser de uma forma inesperada, vai ser de uma forma não avisada, embora está avisado, mas não sabemos a hora e o dia. Nós já estamos avisados do que vai acontecer. Pode ser agora, pode ser à noite, pode ser de madrugada, pode ser daqui a 100 anos, e detalhe. Pode ser individualmente também, para cada um de nós. O Senhor pode nos chamar. Nós podemos sair daqui hoje e ser o último dia da nossa vida, as últimas horas. Então, é inesperado. O dia do Senhor é assim também. Ele vai vir com um oração de noite. Não vai avisar ninguém. Ele não vai sair por aí avisando as igrejas, ó, estou voltando o dia tal, hora tal. Não. O crente tem que andar preparado 24 horas por dia. Se ele estiver se preparando para ficar, ele tem que estar preparado já para o arrebatamento. Tem que estar preparado. Por isso que tem que orar sem pensar, tem que vigiar, tem que buscar a Deus, tem que ficar diante de comunhão com Deus. Para estar preparado. porque não pode faltar o azeite na botinha. É igual aquelas virgem prudentes. Cinco a doméstica, cinco a louco. Não tinham azeite de reserva. E acabaram o quê? Perdendo a oportunidade. O moivo vem de uma hora que elas não estavam esperando, porque estavam dormindo, né? Aí foi tarde demais. Não deu tempo. Elas até tentavam comprar azeite, mas não deu tempo. A porta fechou. Assim como também o dilúvio da Arca de Noé. Quando as pessoas caíram em si, veio aquele arrependimento, né? Não do pecado, mas pessoas que aquele arrependimento que é humano, né? Que todo ser humano tem. Já era tarde demais. A hora, a editação, a época, o momento tinha passado. A oportunidade não tinha sido valorizada. Por isso, Paulo não se cansou. e deixou aquela igreja inteirada com precisão nesse assunto. Se nós fôssemos lá, pudéssemos voltar no tempo, conversássemos com os irmãos ali de Tessalônica, eles poderiam nos dar uma aula. Cada um deles, desde o predador até o membro sobre esses assuntos. Porque Paulo ensinou todos eles e deixou eles lapidados, deixou eles com a língua afiada, né? Sobre esses assuntos da vida do Senhor. Então, o que será acumulação de noite? Será um momento inesperado. Será um momento repetido. Então, nós devemos estar preparados para este dia. Preparados para se encontrar com o Senhor. Terceiro versículo. Diz assim, Pois que, quando disserem a paz e segurança, então, lhe sobrevirá repetir a destruição como as donas de parte, aquela que está grávida. E de modo nenhum escaparão. Vamos ver a outra tradução. quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhe sobrevirá repetir a destruição como vem as dores de parte que está para dar à luz e de nenhum modo escaparão. Quando dizerem a paz e segurança. Queridos, isso já aconteceu na vida. Quer ver só? Jeremias. Não, já aconteceu. No Antigo Testamento, olha lá. Jeremias, capítulo 6. Se você quiser acompanhar, Jeremias, capítulo 6. Olha que interessante. Jeremias, capítulo 6, verso 14. Só para nós termos uma ideia do que vai acontecer para a frente, olha. Aconteceu já nessa época. Jeremias, capítulo 6, versículo 14, diz assim, Vamos ver o texto para o pastor entender. Porque desde o menor deles até o maior, cada um se dá a valer, desde o profeta até o sacerdote, cada um é de falsidade. E curam a ferida da filha do meu povo, leis e a na mente, dizendo, paz, paz, quando não há paz. Jeremias, capítulo 8, verso 11, diz assim, mais uma vez falando dos profetas, olha. E curam a ferida da filha do meu povo, leis e a na mente, dizendo, paz, paz, quando não há paz. Jeremias, 14, agora, Jeremias, 14, versículo 13, 14. Então disse eu, ah, Senhor Jeová, eis que os profetas lhe dizem, não tereis espada, não tereis fome, antes vos darei paz verdadeira neste lugar. E disse-lhe o Senhor, os profetas procetizam falsamente no nome. Nunca os enviei, nem lhes dei ordem, nem lhes falei, nem lhes falei, visão falsa, adivinhação e vaidade, e o engano do seu coração são o que ele vos procetizam. Então nós observamos aqui algo paralelo ao que vai acontecer no futuro próximo, profeticamente falando. Sabemos que Jeremias é um profeta, ela era um judeu, encarnista, e o povo, a sua nação, a nação de Israel, os judeus, estavam na sua terra ali, mas estavam se esquecendo de Deus. Estavam adorando outros deuses. E Deus, então, convoca Jeremias para ser um profeta de Deus, para profetizar contra isso naquela época, e chamar o povo ao arrependimento. Volta para Deus, para afrontar os pecados ídolos. Só que, a consequência de eles continuarem no pecado, Deus alembrou Jeremias, seria que Jerusalém se entrega destruição. Deus enviaria um índio lá do norte da Babilônia, um rei, pagão, que viria ali a escapar por tudo, até mesmo o templo, que Salomão construiu, seria destruído, com fogo, e a cidade inteira arruinada. Paralelamente, havia outros profetas também na época de Jeremias que eram contados deles. Eles não profetizaram o que Deus mandava, eles profetizaram a igualdade e o engano dos seus corações até mesmo por dinheiro, por lucro, conforme nós acabamos de ler. E eles diziam para Jerusalém, você terá paz, você vai prosperar, você tem segurança, Deus não vai deixar ninguém tocar em vocês. E até usavam passar esse tipo de ideia, creio eu, imagino eu, que Deus guardou Israel no Egito, e usaram um monte de coisa. Eles achavam que Deus era só misericórdia, não sabendo que o nosso Deus também é justiça, é juízo, e é o Deus Santo, que não compactua com ele e com o pecado. Rebultado, quando eles achavam que estavam em paz e segurança, o exército babilônico veio, abriu o buraco pelas suas muralhas e destruiu com tudo. Levaram os cativos para a Babilônia, Daniel, que foi uma das levas, que foi para lá, o profeta Ezequiel também, aí já é uma outra história, moral da história, vai acontecer novamente. A igreja brasileira acha que está em paz e segurança, estamos crescendo, estamos prosperando, o mundo está, aparentemente, sem guerra, uma guerra mundial, mundial, né, meu lindo, nunca me vi, não sei se o pastor, teve a primeira e segunda guerra mundial, já, são guerras aí que em várias nações participaram, a paz, a segurança, é isso que o anticristo vai conseguir trazer para este mundo depois do arrebatamento, paz, segurança, depois virá o juízo do Senhor, então virá repentina destruição, é isso que Paulo está dizendo aqui, vamos ver aqui, no estudo, assim como os falsos profetas da antiguidade previam engarrosamente um futuro brilhante, apesar da iminência do juízo de Deus, do mesmo modo farão novamente nos dias lindouros, exatamente diante da destruição do dia do Senhor, o dia do Senhor, não sei se for o profeta, se não falar errado, acho que foi Joel, disse que é um dia de trevas e não de luz, ai de vós que desejais o dia do Senhor, é um dia de trevas e não de luz, porque o dia do Senhor não está falando da volta do Senhor, esse dia do Senhor, o dia do Senhor é o dia do julgamento, é o dia do acerto com contas, é o dia que Deus vai acertar por todo o ser humano que viveu nessa terra, que quer que tenha morrido, quer que esteja vivo, ou que nascerá ainda, é o dia do julgamento final, então, é o dia do acerto de contas, então, as pessoas que esperam, é um futuro brilhante nessa terra, só tem que ser em paz e segurança, devemos estar atentos a isso, quando o homem achar que tudo está bem, então, verá repentina destruição, verá o juízo do Senhor, o juízo de Deus, então, voltou ao assunto profético, nós estamos estudando no Apocalipse, sabemos que haverá arrebatamento na igreja, depois, haverá um período de grande circulação, que são sete anos, e nesse período, o Antifristo não vai conseguir trazer uma falsa paz na terra, uma falsa prosperidade, e com isso, vai enganar, só que, quando os homens acharem que está em paz e segurança, então, o Senhor virá dos céus, e haverá repentina do Senhor, haverá o juízo do Senhor, como a mulher que está de dor e de parto, que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão, dor e de parto, o Senhor usou a mesma ministração no Sermão do Monte das Oliveiras, Mateus 24, 8, ela retata a inevitabilidade, a subterneidade, a natureza inescapável, e a angústia do dia do Senhor, ou seja, não vai ter como escapar, assim como a mulher que está com muita dor para dar à luz, e ela vai dar à luz, não tem como ela escapar dessa dor, não haverá como até escapar dessa dor, não haverá como a criação escapar dessa dor, dessa angústia que haverá de vir sobre a terra, pois é o juízo do nosso Deus que vai ser derramado sobre esse planeta. Versículo 4, e se metade, eu vou dar uma pinceladinha, só no versículo 3 aqui, um, só no versículo 3, não tem preguiça, haverá ressuscit problems, é o mundo que se viu, porque se altera o que estão fazendo a vida dela, O versículo 4, o versículo 5, diz assim, Mas vós, irmãos, já não estáis de terras para que aquele dia vos surpreenda com o ladrão. Porque todos vós sois filhos da luz, filhos do dia. não somos da noite nem da terra não durmamos pois como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios, porque os que dormem, dormem de noite, os que se embebem, embebem de noite mas nós que somos do dia sejamos sóbrios, vestindo-nos da coraça da fé e da caridade tendo por capacete a esperança da salvação porque Deus não nos destinou para ir, mas para aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós para que, quer vigiemos, quer dormamos, vivamos juntamente com Ele, pelo que exortai uns aos outros e edificai-vos uns aos outros como também o fazeis a outra tradução, versículo 4 mas vós, irmãos, não estáis mais no escuro na ignorância dominados pelo inimigo sem ter luz sem ter visão para que esse dia vos apanhe como um astro como uma surpresa e claro, sobre vocês como morte, não aos vezes estão na luz assim como Noé estava na luz dentro da arte quando veio o dia do juízo para o mundo antigo vocês devem estar na luz vocês são filhos da luz porque vós todos sois filhos da luz e filhos do dia nós não somos da noite nem das terras então essa comparação na Bíblia seita muito entre luz e terra a luz representando Deus seus anjos sua palavra e as terras representando o mal o inimigo o adversário o diabo a escuridão então Deus nos chamou não para ser filhos da escuridão mas para ser filhos da luz filhos do dia assim pois não dormamos como os demais pelo contrário vigiemos e sejamos sóbrios versículo 7 ora os que dormem dormem de noite sem de água é de noite que sem de água nós porém que somos o dia sejamos sóbrios e vestígamos da coragem da terra e do amor e tomamos como capacete a esperança da salvação não dormamos porque os cristãos foram libertos do domínio das terras eles são retirados da escuridão do pecado e da ignorância e postos na luz de Deus por estarem na luz eles não devem dormir na indiferença e no conforto espiritual mas estar alertas às questões espirituais que os rodeiam não devem ver como as pessoas adormecidas e ignorantes que serão sacudidas do seu coma pelo dia do Senhor mas devem viver uma vida vigilante equilibrada e piedosa sob o controle da verdade do Espírito de Deus da graça de Deus então esse é um comentário do estudo bíblico da Bíblia de Estudo só para acrescentar mais ainda esse estudo e quantos estão dormindo nós falamos disso ontem quantos estão dormindo espiritualmente estão indiferentes estão desanimados estão deitados espiritualmente estão mendigando espiritualmente então temos que vigiar temos que orar temos que ser só pessoas equilibradas e buscáveis porque os que dormem dormem de noite e os que se embriagam é de noite que se embriagam agora a filha da gara que não está falando só de vinho tem um vinho que não é vinho autólico é o vinho da contenda Paulo vai dizer lá em reservas numa figura uma linguagem figurada que ninguém vai se embriagar não existe o vinho da contenda se você for no bairro nunca vai sair nem no mercado uma linguagem figurada somente para nos ensinar coisas de Deus espiritual na Bíblia tem muito disso porque na Bíblia é disso a parábola da semeador semente comparando-se com a palavra a parábola do joio e filho é o joio representando o mal o filho do inimigo e o filho representando o filho de Deus o fogo como o símbolo da palavra como o símbolo do espírito como o símbolo de Deus que é fogo consumidor então a simbologia bíblica é farta e Paulo vai dizer lá em Efésios não nos bibliagueis com o vinho da contenda mas encheio do Espírito Santo mas existem outros vinhos aí o vinho da prostituição o vinho da violência o vinho da mentira o vinho da vaidade o vinho da avareza quanta gente está embriagada está fora de si porque quando o homem não está sobre a tutela de Deus sobre a vontade de Deus querido ele está fora de si é louco louco vamos dizer só uma hoje você está embriagado com a avareza e você está embriagando embora que o assunto o maior louco hoje vão te pedir a sua alma porque a tendência do álcool o álcool humanamente falando é deixar a pessoa fora de si então a tendência da contenda a tendência do pecado em geral é embriagar a pessoa e ela está fora de si escrava do inimigo escrava do pecado então Paulo está dizendo não sejamos mais pessoas que dormem pessoas que estão se embriagando que estão é sendo escravas do pecado escravas do vinho da bebida alcoólica também e também das bebidas alcoólicas espirituais o vinho da pontenda o vinho da prostituição não nós somos fritos da luz o que deve ter em nós é a imitação de Cristo é o sentimento que se tem em Jesus é os frutos do Espírito de Deus pois o nosso tesouro não está na terra está no céu é mais ou menos isso que Paulo está querendo dizer aqui somos filhos da luz nós somos do dia nós somos eventos de Deus temos a fé em Cristo a liberdade e a libertação do Espírito de Deus então quanta gente se embriaga nos vinhos da mentira da avareza aquele que da parábola é o vinho da avareza louco ele tem a tua alma hoje para quem é então o vinho faz o óbvio ficar fora de si mesmo Salomão diz lá em provérbios que para quem são os áis para quem são as dores para aqueles que se demoram em beber vinho e bebida de estesada forte então para essas pessoas são a tristeza a dor e o sofrimento inclusive a dor e a angústia do juízo final que será um torneio eterno sem fim versículo 8 nós porém que somos do dia sejamos sóbrios resistindo-nos da couraça na fé e do amor e tomando como capacete a esperança da salvação então é disso que nós temos que estar cheios cheios da fé da couraça da fé cheios da fé em Cristo da fé na palavra de Deus observando a palavra de Deus ser sóbrios ou seja o vinho leva a pessoa ao desequilíbrio a bebida ao corpo tanto o pecado também como o símbolo do pecado essa pregação mas a prática do bem a prática do amor leva a pessoa à sobriedade uma pessoa sóbria é equilibrada uma pessoa que está em santo consciência é assim como dirigir um carro quem dirige um carro sobramente até pode acontecer acidente mas a probabilidade é muito menor é muito menor mas se a pessoa dirige alcoolizado a probabilidade aumente muito dela cometer um grau de um acidente e morrer ou matar alguém inocente por quê? porque quem bebe fica fora de si ou seja quem bebe tanto a bebida alcoólica como ser embriado com o pecado está fora de si está à beira do precipício está a um passo da condenação um passo de ser lançado na escuridão total mas os filhos da luz eles devem se revestir na curaça na fé devem ser sósos devem se revestir do amor do amor de Deus amando a Deus amando o próximo como diz a Bíblia e ensinou Jesus e tomando como capacete a esperança da salvação ou seja tem no coração o céu não na terra não o coração como daquele livro embriagado na areia mas um coração cheio de esperança da salvação do céu versículo 9 porque Deus não nos destinou para a ira mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo que morreu por nós para que quer vigiemos quer durmamos vivamos em união com ele ou seja Deus não nos destinou para a ira para o juízo final mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo que morreu por nós para que quer vigiemos ou quer estejamos dormindo dormindo aqui literalmente falando na nossa cama descansando nós estejamos em comunhão em união com ele versículo 11 consolai-vos pois uns aos outros edificai-vos reciprocamente como também está se fazendo então mais um ensino aqui consolai-vos pois uns aos outros tem gente que só quer ser consolado mas não quer consolar tem gente que só quer ser edificado mas não quer edificar ninguém tem gente que só quer oração mas não quer orar por ninguém então Paulo está dizendo tem que ser recido consolai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros como também está se fazendo versículo 12 agora nos jogamos irmãos que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vós adonestam e que os tenhais com amor em máxima consideração por causa do trabalho que realizam viver em paz uns com os outros vamos ler a tradução e rogando-vos irmãos que reconheçais os que trabalham entre vós e que presidem ou governam sobre vós o Senhor e vós adonestam e os que tenhais em grande ti e amor por causa da sua obra tem de paz entre vós então Paulo está dizendo aqui para que a igreja une os seus líderes sejam pastores sejam ciãos sejam presbíteros evangelistas mestres ou até mesmo os apóstolos que aqui era na época os apóstolos então para honrá-los aqueles que trabalham no Senhor e que presidem no Senhor e que os tenhais com amor em máxima consideração por causa do trabalho que realizam e vêm em paz uns com os outros então esse deve ser o o catálogo que as orvenas devem ter para com os líderes né catálogo com amor com consideração com respeito para que para que o trabalho dele não se torne mais pesado mas mais leve mais leve dura coisa é quando isso não é cumprido então a carga fica muito mais pesada né você fica mais fica muito mais aflições versículo 14 exortando-vos também irmãos que a que adomestês os insubmissos consolais os desanimados não parei os fracos e sejais longando no par com todos rogando-vos também irmãos que adomestês os desordelos consolei os de pouco ânimo sustentei os fracos e sejais pacientes para com todos então mais ensinamentos preciosos aqui para nós adomestar os insubmissos ou adomestar os desordeiros ensinados pregar para eles repreendê-los consolar os de pouco ânimo de pouca fé não dá para nós condenar para nós apontar na cara mas para nós consolar os de pouco ânimo ou desanimados amparar os fracos Paulo disse lá em Romano também gosta que os pais podem suportar os que estão mais fracos e sejais longando-nos para com todos ou seja sejais pacientes para com todos ter a paciência Cristo teve que ter paciência para lidar com os apóstolos quantas coisas erradas que faziam eles falavam teve a certa feita que eles queriam que fomos descer dos céus para matar as pessoas que não aceitaram a evangelização então Cristo com paciência com calma ensinou eles então sim nós devemos seguir também é versículo 15 ver de que ninguém é outro mal por mal mas seguir sempre o bem tanto um para com os outros como para com todos então não é só para dar o mal com o mal Paulo está dizendo o que? seguir sempre o bem se a gente fez o mal não para ele com o mal não para ele com o bem é isso que Paulo está ensinando aqui e que muitos louvores aí hoje não ensinam são negativos são algo que não agrada a palavra de Deus não agrada o Senhor nosso Deus porque Deus manda maus inimigos orar para os perseguidores e dá comida entrebida ao inimigo se ele tiver com lá em Romanos também então com quem nós vamos ficar? com a modernidade com a cristandade que se desviou do evangelho e canta ínguos que não são ínguos mas são canções humanas são canções heréticas ou com a palavra de Deus que diz para nós seguimos sempre o bem tanto um para com os outros como para com todos ou seja para com os outros não tem essa para aquele eu faço o bem mesmo para aquela pessoa aquela única pessoa no mundo que eu não vou fazer o bem não não tem isso na Bíblia é para com todos a Bíblia é assim é a palavra de Deus então nós devemos acatar a palavra de Deus Spurgeon diz assim dentre dois malos não escolha nenhum o mal pior e o mal menor não escolha nenhum deles ou seja o mal é mal acabou não tem como ele ser bom nunca ele será bom não tem o que dizer então nós podemos vencer o mal com o bem o ódio com o amor a guerra com a paz a condena com a oração é assim que a escritura ensina o ódio a ira com a lucidão a temperança o domínio próprio é assim que a palavra de Deus nos ensina pagar o bem nada podemos com a verdade se não pela própria verdade não se vence a verdade com a mentira a verdade não consegue ser bem filha ela é a verdade então se alguém contou mentira deixe que conte nós devemos estar na verdade de Deus versículo 16 reposijai-vos sempre ou seja se alegrai-vos sempre alegre-se se reposije sempre alegre-se no Senhor versículo 17 orai sem cessar orai sem parar sem desanimar sem esmorecer esteja orando aqui não está dizendo como você tem que orar a gente tem que estar orando não importa se é pensamento se é cramando se é interceder se adorando a Deus tem que estar orando sem cessar orando sem cessar olha só aí tem gente que fala que ora bastante a gente não ora é nada porque é obrigação nossa é orar sem parado da Bíblia é o pensamento de Deus é o pensamento de Deus 24 horas sem cessar estando ligado ao Senhor versículo 18 versículo 18 em tudo vai graça porque essa vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco então em tudo vai graça no artículo 19 não extingueis o espírito volto mais uma vez a falar de um dos símbolos do espírito que é o fogo não devemos deixar o fogo do espírito santo apagar na nossa vida extinguir e tecer o espírito santo fazer com que ele se afaste de nós mas vamos buscar em Deus a presença de Deus para se encher do espírito santo e não para se esvaziar para que ele se estima da nossa vida ele apague ou ele diminua mas que ele cresça e que ele transborde o nosso vaso com a sua presença e seu azeite no versículo 20 não dê trezei já profecia não está mandando segredo mas também está falando para você não desprezar as profecias por que? porque eu explico agora que a profecia é de Deus a do homem e a do diabo e nós devemos estar vigilantes na palavra de Deus para não desprezar por causa de tanto engano que tem por aí acabar até achando que é mentira talvez até uma coisa que é Deus que está falando para nós não desprezar não desprezei as profecias ou seja para não desprezar as profecias versículo 21 examinai tudo que retende o bem examinai tudo né examinai a sua vida como está dentro de Deus examine-se o homem a si mesmo examinai-se como você está familiarmente com o seu relacionamento com a sua mulher com o filho no seu trabalho examinar as pregações examinar a escritura examinar o fruto das árvores que acham que é profeta que é um fruto que eu conhecerei então examine o homem as árvores também profeta e só guarde aquilo que é dele aquilo que é mal joga fora deixa longe de você examinai tudo e recebe o bem verso 22 abstemos de toda a aparência do mal ou seja fugir das tentações da prostituição do pecado na improvérbios diz se uma rua tiver para pecar vai pela outra rua foge da aparência do mal você sabe que ali vai ter o mal no caminho por que você vai morrer é por isso que cristão não vai embora cristão não se mistura com certas coisas porque ele sabe que ali vai ter o mal ali vai estar a prática do pecado então ele vai se abster daquilo ele vai se abster do manjar do reino igual Daniel fez para que? para se dedicar somente a Deus ao Senhor versículo 23 e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo em todo o nosso espiritual e corpo sejam plenamente conservados e repreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo fiel ao que vos chama o qual também nos fará então nosso Deus é chamado Deus de paz e Deus que nos santifica em tudo espiritual e corpo porque a bíblia divide a gente assim espiritual no corpo a gente não somos somente um corpo tem gente que acha que é só um corpo que vai morrer e acaba aqui mesmo não vai ter céu não vai ter inferno não tem Deus não tem diabo a vida é só isso aqui acabou acabou só que a bíblia diz que tem corpo ou espírito e antes da conta Deus por tudo que o corpo fez o espiritual então por isso que Deus ele quer santificar o corpo a alma e o espírito pra que? pra que sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda do Senhor Jesus Cristo fiel daquele que nos chama o qual também fala então mais uma vez aqui Paulo vai citar a vinda do Senhor o propósito de nós nos prepararmos o propósito de nós estarmos orando de Deus nos santificar não é pra nós sermos santa ruim na terra não é pra nós sermos os melhores porque não há melhor nessa terra o melhor é Jesus o propósito da santificação é para que nós estejamos diante de Cristo um dia e salvos na glória e no reino de Deus esse é o propósito da santificação é pra que estejamos irrepreensíveis e conservados guardados na presença de Deus o que é conservado pega uma carne e deixa ela no sol quente e pega outra carne e congela ela no gelo tem crente que não gosta de gelo mas o gelo é bom também assim como o fogo é bom o gelo também é bom eles falam que os crentes tradicionais que não são pentecostais são gelados mas tem que ver que eles tem as coisas boas eles são gelados mas eles conservam a palavra de Deus eles não entraram em várias heresias que muitos aí ventecostais estão entrando quantos estão entrando falsas profecias quantas ventecostais aderiram a teologia da prosperidade enquanto os reformados tradicionais dificilmente caíram nesse engano porque talvez eles até não creem muitas coisas que nós cremos mas eles conseguiram conservar as tradições das últimas lá na época de Lutero de Calvino de John T. Knox dos apóstolos de Agostinho eles conservaram então conservar isso o gelo vai conservar a carne não vai? agora o sol e o calor não vai vai cozinhar a carne vai estagar essa carne né? então conservar isso Deus Ele quer nos santificar e nos conservar na mesma fé é por isso que a Bíblia diz que não devemos deixar não devemos abandonar o primeiro amor quanta gente não conservou o primeiro amor perdeu o primeiro amor a primeira caridade as primeiras obras perdeu a fé por causa da multiplicação da iniquidade deixou o amor se esfriar então nós devemos conservar devemos colocar um pouquinho no gelo da palavra de Deus pra manter conservado o impacto se você catar aqui o corpo nosso e congelar agora o jeito que está aqui numa numa aprienta de não sei quantos graus a base de zero precisa não voltar cara só o pensamento mesmo daqui mil anos você vai estar da mesma forma que você está hoje o gelo vai te conservar dessa mesma forma olha só que interessante enquanto o fogo vai destruir tudo o gelo vai te conservar do mesmo jeito do mesmo jeito vai conservar por que Jesus não tem um cano aqui no conférito aqui né então agora a gente tem lugares que são conservados já os corpos só que é caríssimo pra manter isso então a conservação é isso é Deus nos conservar quando fala conservar aqui eu estou dando um exemplo não é nosso corpo mas é conservar no amor do caráter na presença de Deus fiel o que nos chama o qual também nos fará versículo 25 irmãos orai por nós Paulo pedindo oração quanto creio que hoje ele acha que não precisa pedir oração ah eu não preciso orar já ouro bastante porque não vou pedir oração por nós ainda mais Paulo é um homem que recitou o morto diz a Bíblia um homem que entregou a evangelha por todas as terras construiu várias igrejas mas a gente fez a obra de Deus de uma maneira que nós nunca vamos fazer e que oração então nós também precisamos de oração versículo 26 saudar a todos os irmãos com o ósseo pelo santo o beijo que eles davam no rosto irmãos e irmãs aqui não tem igreja que está em rosto irmão e irmão com irmã mas esse ósseo pelo santo na época era dado entre irmão e irmã e com toda pureza sem malícia nenhuma versículo 27 pelo Senhor vos conjuro que essa epístola seja linda a todos os santos irmãos ou seja Paulo que ele toda mas todos da igreja ouvissem essa palavra ou lêssem essa epístola ouvissem a leitura dela então esse é o desejo de Deus e não se fala do filho de Cristo ele me estava a quem? Cristo não é? o desejo de Cristo é que todos os crentes conheçam a vontade de Deus conheçam não só a carta de Tessalonicense mas toda a vontade de Deus que está ao mesmo conheçam versículo 28 para encerrar esse capítulo uma graça de Deus né? e quando vamos começar a segunda carta de Tessalonicense a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco amém então a salvação final aí como costume né? que a graça de Deus permaneça em nós a graça de Jesus Cristo né? graça é favor e merecido ou seja nós não merecimos mas mesmo assim Deus nos abor nos salvou nos exatou do pecado pela sua graça e não pela nossa ordem amém? vamos orar agradecendo a Deus por esta palavra Senhor meu Deus meu amado muito obrigado por este culto por esta palavra pedimos ao Senhor que nos conserve na tua presença nos ajudando a orar a ser filhos da luz a vigiar a ser sóbrios a nos revestir com a armadura de Deus com a curaça da esperança da salvação com o amor de Deus regozijando pagando o mal com o bem fazendo o bem a todos em nome do Senhor de Jesus é o que nós